Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar um pouquinho do meu bairro aqui em Portugal para vocês. Eu queria trazer uma coisa diferente nesse Veda, um pouquinho mais de coisas aqui fora, não tanto lá dentro do meu quarto. Só que o clima não está ajudando muito, vai chover daqui a pouco, tenho certeza. Está ventando pra caramba, eu estou com esse fonezinho aqui no ouvido, que é para poder ter o microfone. Como está ventando, eu quero que vocês consigam pelo menos me ouvir bem. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu bairro em Portugal, algumas coisinhas que eu acho bacana, que de repente pode ser diferente do Brasil e vocês vão gostar. Então vamos lá comigo. Bom, é muito comum em todos os bairros terem essas caçambas, algumas são um pouquinho diferentes, para pôr o lixo. Então normalmente você não põe o lixo em frente da sua casa, você coloca nessas caçambas, tá? Estou com o meu lixinho aqui na mão e você coloca nessa caçamba e depois o caminhão busca, tá? É muito comum também aqui ter algum mercadinho pequenininho, então tem um bem depois desse ponto de ônibus. Então cada bairro normalmente tem um mercadinho, um cafezinho, tá? Além daqueles grandes, né, que ficam mesmo nos bairros, para comprar alguma coisinha um pouquinho mais de urgência. Então vamos lá, vou mostrar mais ou menos as casinhas. Aqui no Alentejo, essas casinhas são todas branquinhas, é muito comum ter essas casinhas branquinhas. As chuazinhas são muito estreitinhas, olha. E olha como está o céu, gente. Vai chuver, já estou com o meu guarda-chuvinho aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do bairro para vocês. Uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui em Évora é justamente essa tranquilidade, né, gente? Eu vivia uma vida tão corrida, não que hoje eu não viva, né? Mas é uma correria um pouquinho mais diferente. Uma correria calma, diria eu, né? Mas, por exemplo, olha. Tem poucas pessoas na rua. Não sei, não tem tanto trânsito. Não é aquela vida maluca. Você tem que sair uma, duas horas antes de casa para poder fazer as coisas. Você faz tudo a pé, sabe? Você vai no mercado a pé, você vai para o trabalho a pé, para a universidade a pé. Claro que depende muito de onde você mora, mas nessa área mais central, sim. Então, eu gosto disso. As pessoas são sempre muito simpáticas. Os vizinhos, pais que você não conhece, sempre se cumprimenta, né? Os cafezinhos. É uns cafés aqui. Eu amo tomar café nessa empresa aqui. Comer os bolos. Uma vida muito calma, uma vida tranquila, uma vida segura. Eu, por exemplo, estou aqui com o meu telefone na mão. E estou super tranquila, sabe? É diferente. Gente, as nomenclaturas também de divisão de cidades, bairros, as coisas diferentes. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, por exemplo, cada bairrozinho tem a sua junta de freguesia. Essa aqui, por exemplo, a junta de freguesia é a Senhora da Saúde, que é o meu bairro. Tá? Então, se você quiser tratar alguma coisa mais específica de onde você mora, é tratado ali. Por exemplo, para você tirar o seu comprovativo de morada, você tira na junta de freguesia. Do bairro que você vai morar, né? Então, é como se fosse uma cidade que tem os seus bairros, mas cada bairro tem uma pessoa que é responsável, sabe? Então, se você tiver alguma coisa para fazer, você vai nele. Olha a ventania, gente. Está começando a chover. Ai! Vou ter que abrir meu quarto da chuva já, já. Aqui, ó. Essa aqui é a copista. Aqui tem uma pistazinha para as pessoas correrem. Olha, um hortifrute. Isso aqui é muito coisa de bairro, sabe? Porque eles vendem as frutas, os legumes, tudo fresquinho. Você não precisa ir lá no supermercado grande. Vai lá. E outra coisa também são as passadeiras, né? Aqui, se vocês estão passando. Ele é um carro que não tem que parar para você passar. Ai, gente. Os carros também aqui são sempre estacionados. A maioria deles na rua. Poucas casas aqui têm caragem. Coincidência, essa rua tem que ter bastante casas com caragem. Mas a maioria estaciona na rua. Eu acho um contraste muito grande. Quando a gente fica no Brasil, a gente não estaciona nada, né? Principalmente à noite e tudo mais. Porque é perigoso de roubar o seu carro, né? Aqui não. Aqui eles estacionam na rua porque a maioria das casas não tem estacionamento. E é super seguro. Não acontece nada se você deixar o carro na rua, né? Porque é demais. O helicóptero do INEM. O INEM é... Eu não sei a sigla, põe aqui para vocês. Mas alguma coisa de... Quando tem acidente, alguma coisa assim, alguma tragédia, normalmente... Uma coisa de saúde, o INEM atua. Acho que como eu estava falando, né? Uma das coisas que eu mais gosto de morar numa cidade menorzinha é justamente essa tranquilidade, né? O poder fazer tudo a pé. Ter tudo muito próximo no enfrentar trânsito. Ter que sair de casa muito antes. Ter tudo à sua disposição. Então tem mercado, tem padaria, tem farmácia. Tem tudo muito perto, sabe? Não sei essa segurança. É uma cidade calma, não tem tanto barulho, não tem tanta gente. Mas se você também quiser barulho, se você também quiser ver gente, você vai adicionar na cidade, também tem cafés, também tem bares, também tem nightclubs. Essa possibilidade de ter os dois, sabe? Eu gosto de ir justamente por isso. Porque não é uma cidade minúscula, não é uma vila, por exemplo, dos dois mil habitantes. Não, é uma cidade com cerca de 67 mil habitantes. É uma cidade que tem tudo, sabe? Tem a tranquilidade de uma cidade de interior, mas também tem o movimento pra quem gosta de ver gente, pra quem gosta de sair. Tem a parte cultural, tem a parte turística. Então eu acho que Évora é uma cidade muito completa, né? Então você que tá pensando aí em escolher uma cidade que vai morar aqui em Porto Alto, eu gosto muito de Évora pela localização. Fica uma hora e meia de Lisboa, fica três horas com o César, fica cinco horas com o Porto, fica uma hora e meia da Espanha. Então Évora tem muitas vantagens, né? Além disso, é uma cidade lindíssima. A pessoa está cansada já, sedentária. Eu agora vou em um mercadinho de bairro aqui. Se der, eu mostro pra vocês lá dentro. É muito pequenininho, mas é uma coisa fácil. A gente quer comprar uma coisa mais rápida. Esse aqui é o meu centro de saúde. Normalmente os bairros têm um centro de saúde. Não é o hospital, mas é um lugar de você atendido. Não clica, tá? Não clica, tá? O hospital também ficou um pouquinho mais pra lá. Vou comprar uma não. Não vai ganhar um pouco, né? Os biscoitinhos, os preços. Normalmente esses mercados de bairro são um pouquinho mais caros. Os biscoitinhos, os biscoitinhos. Os biscoitinhos. Eu adoro esses biscoitinhos encarnados. Tem o preto. Então, gente, olha. Dois itens. Um leite de leite mais esse bacalhauzinho aqui. Deu 3,07 euros. Super baratinho. Mesmo se eu comprasse no mercado, seria muito diferente. Bom, é isso, pessoal. Mostrei um pouquinho do meu bairro pra vocês. Fiz um pouquinho de um caminho, né? Normalmente eu faço aqui no meu bairro. Fui até o mercadinho pra poder comprar umas coisinhas. Vou fazer um docinho agora. Não me faltava leite, então fui lá. E aproveitava e comprei o meu almocinho. Que era um bacalhauzinho nata, ó. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu bairro. Tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos assim, mais vídeos fora, com mais vlog. Eu quero mostrar um pouquinho mais da cidade pra vocês. Eu só tô esperando o tempo melhorar. Porque, assim, nessas últimas 3, 4 semanas tem chovido muito, muito, muito. E tem feito pouco sol. Então tá um pouco complicado. Mas eu vou tentar tirar um tempinho pra poder mostrar ao longo dos meses um pouquinho mais de é hora pra vocês. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho